Fala, moteleiros! Hoje é terça-feira, dia da nossa live aqui no Instagram. E hoje nós vamos conversar por um assunto muito legal. E teremos um convidado excepcional hoje, mais que especial, falando sobre cozinha. Então, muitos motéis têm vários problemas com a cozinha, não sabem como lidar e até mesmo o que fazer com ela. Tipos de prato, a parte de renovação, por onde começar. Então, a gente vai aqui trazer algumas ideias, alguns insights para você, moteleiro, melhorar ainda mais a tua cozinha, poder reestruturar ela e teremos o convidado, o chefe Gustavo, né? Ele já atua aí na motelaria, já atua na parte de cozinha de alguns motéis que nós atuamos e com excelente resultado, beleza? O áudio pessoal tá bacana, tá legal, o vídeo também tá legal. Dá um joinha para a gente e para saber se tá tudo certinho, né? E se esse assunto que hoje falamos sobre cozinha for interessante para você e para outros moteleiros amigos de vocês, clica aqui no aviãozinho e dispara para outros amigos moteleiros para que eles assistam essa live, beleza? Se tiver alguma pergunta, não esquece o ponto de interrogação aqui embaixo, beleza? E se você que tá assistindo essa live, depois ela gravada que vai lá para o nosso canal do YouTube, também pode estar mandando mensagens para a gente, que a gente tá aqui para te ajudar nessa evolução da motelaria, beleza? Muito boa noite a todos, o pessoal tá entrando aí, o assunto vai ser muito legal e daqui a pouquinho já vou chamar aí o chefe Gustavo para ele se apresentar para vocês e vocês conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, beleza? Então, lembretes iniciais, caneta e papel na mão, eu já tenho a minha aqui, olha só, vamos anotar aí todos os insights que nós vamos passar para vocês hoje, beleza moteleiros? E se vocês tiverem perguntas, interajam, fiquem à vontade, beleza? Vou tá chamando aqui o chefe Gustavo, ele já entrou aqui com a gente, né? Para que vocês possam conhecer um pouco mais dele, obviamente, e também vamos conhecer o trabalho dele aí, que ele já vem atuando na motelaria também, beleza? Então, vou chamar aqui o chefe Gustavo, mandar o convite para ele, vamos aguardar ele chegar, aqui atrás nós temos a nossa estrutura aqui da nossa sede, né? Fala chefe Gustavo, tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo legal? Tá tudo certo aí? Tudo bem, tudo bem, tudo certo? Tô ouvindo bem? Tá tudo certo aí também? Ouvindo bem? Tá tudo tranquilo, o áudio tá legal, a imagem também tá bacana e o pessoal também tá entrando aí todo animado para te conhecer. Que loucura foi hoje nos comentários para mim, que nós vimos falar sobre cozinha. É um grande paradigma da motelaria, você sabia disso, Gustavo? É, que na verdade é um dos pontos mais, é um dos pontos que no motel ficava meio apagado, o pessoal ia para uma, ia apenas para uma coisa e a cozinha estava lá e não era utilizada, tinha sempre os mesmos cardápios, aquela coisa de sempre. E hoje a gente resolveu inovar e apresentar para o pessoal coisas diferentes que façam, porque ele vai para o motel, não somente para uma coisa, que com novos prazeres, novos sabores e enfim, né? Exatamente. Vamos deixar isso aí para mais para frente, né? Temos vários clientes em comum nosso aqui na nossa live, que vão poder também dar o seu feedback aí sobre se realmente vale a pena ter um chefe no motel, né? Mas antes de tudo, chefe Gustavo, eu quero te agradecer aí pela oportunidade, pelo seu tempo e também pelo seu conhecimento para abrir as portas do seu negócio, abrir as portas do teu conhecimento e trazer aí todas essas insights, essas ideias para o segmento da motelaria, beleza? Então quero te agradecer e considero que você se apresentasse para o pessoal aí que não te conhece ainda, porque essa live é para o Brasil inteiro, né? Então está sendo conhecido aí em nível nacional, temos clientes da Bahia, temos clientes aí de Minas também que estão com a gente, vai ser muito legal aí os insights que você vai trazer. Então fica à vontade, a casa é sua, beleza, chefe? Legal, legal, eu que agradeço aí a oportunidade de estar expondo o nosso trabalho aí para o Brasil inteiro e nos colocando à disposição também para tudo que for preciso aí contar com a gente, com a nossa equipe aí para poder bem atender vocês em um motel, né? Então meu nome é Gustavo Gonçalves, eu sou de Jaraguá do Sul, trabalho aí há 10 anos com a gastronomia, foi um presente que Deus me deu, hoje eu digo que eu sou uma outra pessoa, sou um cara realizado, trabalho com amor, todos os dias eu levanto com prazer e com vontade e com tesão de trabalhar, né? Porque eu trabalho realmente com o que eu gosto e realmente busca sempre estar dando novos sabores, novas receitas e passar para frente, passar para o outro o que a gente aprendeu, o que a gente gosta de fazer, é muito prazeroso. Que bom, que bom. Você como falou agora, então eu te faço uma das perguntas para aprofundar um pouco mais a tua história aí na gastronomia. Você falou que está há 10 anos aí na gastronomia, o que você fazia antes disso, Gustavo, e o que te fez cair de paraquedas na gastronomia? Comer todo mundo gosta, né? Mas se especializar nisso, são poucos que sabem fazer. Eu ainda tenho uma empresa de bordado e corte a laser aqui na minha cidade, a gente tem já a empresa há 13 anos, então eu toco a cozinha no paralelo e foi numa dessas procuras de empresa, naquela correria da vida, eu comecei a cozinhar, comecei a sentir prazer, sempre gostei de ver minha avó cozinhando, o pessoal sempre acompanhando as receitas, tem tios meus que cozinham também super bem e a gente vai acompanhando e vai buscando evoluir, né? E aí faz uma feijoada para um, aí faz um negócio para outro, aí foi uma vez que a minha irmã me chamou para fazer um aniversário dela, acabei me empolgando e aí fui estudando, fui fazendo cursos, aí me formei, fazendo faculdade, então todo ano fazendo curso para tentar trazer coisas novas para os nossos clientes, para as pessoas poder ter sabores diferentes, que cada vez a gastronomia é diferente, ela é cada vez mais nova, um pouco mais ousada, né? E eu sempre, desde o início, busquei na minha gastronomia tudo natural, eu planto, eu colho os caldos, as bases, todas a gente faz, nas consultorias que a gente faz também, eu levo isso para a gente ter uma comida saudável, né? Para a gente poder vender com o nosso cliente sabor, vender coisas saborosas e saudáveis, né? Bacana, tu já começou alguns insights, nós vamos falar mais para frente, então segura aí a conversa, vai ser muito bacana aí, segura aí as dicas aí que nós vamos dar para a motelaria, né? O pessoal já está comentando aí, excelente chefe de cozinha, então eu vejo que o teu trabalho, ele é muito renomado aí para vários segmentos, não só para a motelaria, né? Mas vamos entrar em um case especial aí, chefe Gustavo, onde que você começou a fazer um trabalho com um motel há pouco tempo, né? Então, inclusive, ele é um dos nossos clientes e eu gostaria de saber um pouco mais como foi a tua experiência dentro do motel, como foi a tua conexão com essa linha moteleira. Legal, há muito tempo atrás, quando eu conheci esses meus clientes, eles vieram pedir para mim, ah, vamos fazer um trabalho no motel, a gente precisa mudar o cardápio, o cardápio é antigo, o pessoal está querendo coisas novas e aí foi relutando e agora com essa pandemia, deu o clique neles de vamos trocar o cardápio e quando me chamaram lá, a gente realmente foi começar a mexer com tudo, ver o que estava acontecendo, eu fui conhecer a cozinha deles, como é que era, o que tinha, o que não tinha, como é que teria que ser feito esse trabalho lá dentro, para a gente poder começar um trabalho em calma e colher bons frutos, né? Exatamente, só porque eu vou ligar o ar-condicionado aqui que já está começando a suar aqui, eu fico imaginando numa cozinha, né? Então, aqui já está quente, né? É bom. É, vamos dar uma ligadinha, então vamos lá. Então, você começou com um trabalho na cozinha, né? Então, o pessoal queria fazer uma mudança do cardápio e o que você encontrou nesse motel que você foi? Conta para nós um pouquinho da tua experiência, dizem que a primeira impressão é que fica, né? Então, qual foi a tua primeira impressão que você teve nesse motel, teu primeiro case da motelaria? Cara, a primeira impressão foi muito positiva, porque eu vi realmente uma cozinha grande, bonita, bem equipada, com toda muito higiênica, né? Muito higiênica, muito organizada. Então, eu pensei, putz, o que que é isso, né? Eu não esperava tudo aquilo de um motel. Então, me surpreendeu por aquilo, eu acho que os clientes nossos não conhecem isso, tem preocupação de, pô, como é que é a cozinha do motel? Será que realmente é higiênica? Será que não é? Então, eu me surpreendi já com isso e... Então, foi um trabalho que, assim, foi deslanchando fácil, porque a família pegou junto e a gente foi fazendo umas coisas bem legais, assim, foi bem positiva. Bacana. E você me disse, você me contou também, você me disse que você começou a fazer uns cases lá dentro, né? Você pegou um dia e começou a lançar pratos para os clientes avaliarem. Como foi essa história toda? Conta pra mim. É que no hotel ali, quando eu peguei, foi bem nos dias dos namorados, foi um dia bem legal, foi um dia bem positivo. A gente foi lá, fez o reconhecimento, mudou o cardápio, foi apresentado o cardápio novo. E a gente sempre tem a preocupação, pô, como é que o cliente vai saber? Porque o cardápio não está, não tinha o cardápio físico no quarto ainda, né? Então, o que a gente fez? Pô, lançar o cardápio com os clientes. Vamos mandar para o quarto, surpreender os clientes, por exemplo, pô, o motel está com uma gastronomia legal. No caso ali, é uma gastronomia meio que bistrô, uma coisa mais elaborada. Então, a gente começou a surpreender daquela forma. Então, foi bem legal, porque os clientes davam um feedback. Deve ter gente que ganhou um, pediu outro. Porque se surpreendeu realmente com o sabor e com o que foi servido. Bacana, que legal. Então, vocês começaram aí a testar os pratos, obviamente, no motel. Começaram a largar alguns pratos de brinde para os clientes e eles começaram a gostar dessa nova ideia de ter um cardápio mais elaborado, mais bistrô, né? Então, olha aí a ideia para vocês, motereiros. Chame uma pessoa, um chefe da sua região, enfim, e façam ele testar os pratos no motel de vocês. Por quê? Vai dar os insights, as mudanças, porque você tem que escutar, é o cliente. Eu já venho fazendo algumas lives e coloco muito isso. A visão principal na motelaria é só uma. Não é a sua, motereiro. É a do cliente. É ela que avalia todo o sucesso do teu negócio. O sucesso do prato, o sucesso da apresentação, o sucesso da suíte, é ele que é levado em consideração. É só a visão dele que conta. Beleza? Então, esse foi o teu feedback aí em relação a essa tua experiência no motel. É isso, Gustavo? É, foi bem legal. Até teve uma outra situação que a gente fez uma consultoria fora e eu fui conhecer primeiro o local para poder ver o que os clientes gostariam, entende? Então, a gente já foi conhecer para ver o que venderia naquele local, o que seria interessante e como mostrar para o cliente ou como aquela região se adaptaria com os nossos pratos, entende? Bacana. Então, essa é uma coisa que a gente fez e deu certo e deve ser feito, né? Um reconhecimento diário para depois entrar com o cardápio legal. Com certeza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa conversa aqui. A gente já falou bastante coisa, mas, por exemplo, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui e sei que muitos motéis pelo Brasil ainda não tem cozinha. Então, por onde eu devo começar a estruturar a minha cozinha? Eu quero ter uma cozinha no meu motel. Por onde eu começo? E aí entra aquela primeira coisa, aquilo que eu estava falando para ti agora, a gente tem que fazer um reconhecimento para ver o que a região suportaria, né? Ah, vamos fazer um prato tipo bistrô, vamos fazer um prato alacate que sirva ou por sã individual ou para duas. Depende do que a região seria, suportaria, o que a região aceitaria aquilo ali, né? A gastronomia da região, para depois colocar ela no cardápio, no motel. Aí teria que ver qual é a estrutura do motel, ver como é que se já tem cozinha ou não, se tem um espaço para cozinha. Daí a gente montaria um cardápio e teria que ver os insumos, ver o que precisaria de forno, fogão, para poder montar uma cozinha. Não precisa ser grande, né? Hoje uma cozinha pequena resolveria bem tranquilo, porque tu não tem clientes, tipo, 50 clientes em uma hora. Vai ter clientes em horários determinados, né? Então, não precisa ter uma cozinha muito grande. Beleza. E em relação a uma cozinha não muito grande, o que seria a construção base de equipamentos que, na sua visão, tem que ter, não pode faltar para atender um prato, vamos colocar assim, uma linha bistrô, vamos colocar assim. Vamos pegar o exemplo desse motel que você fez uma linha bistrô e vamos seguir nessa linha de raciocínio. Cara, um bom fogão, um bom fogão, um micro-ondas, uma geladeira, um freezer e um forninho elétrico. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Está em fichideiras, é óbvio, panelas e tudo mais. É coisa simples, é uma cozinha simples, é uma culinária simples. Tudo que depende é um pré-preparo bem feito para poder chegar na hora de servir para o cliente e é fácil, rápido, né? Beleza. Essa pergunta não está no nosso bate-bola aqui, mas vamos lá. Você acabou de dar um gancho aí sobre pré-preparo. Abre um pouco mais para nós essa parte do pré-preparo, ou seja, toda a parte de preparação que vem antes da execução do prato, a montagem e a apresentação, né? Então conta para nós essa parte aí do pré-preparo. O que você leva em consideração na tua consultoria? É uma das coisas que me pesou muito na primeira consultoria que eu fui dar ali, no motel, foi que um prato demorava 40, 50 minutos para chegar no quarto. E a primeira coisa que eu perguntei para os proprietários, eu falei, pô, tu acha isso justo? Daqui a pouco o cliente vai achar que tu está enrolando para entregar o prato para ganhar mais horas, né? Então a gente determinou um prazo, a gente tem, vamos supor, 15 minutos para entregar esse prato no quarto. Então a gente já começou a fazer um pré-preparo pela manhã, onde a gente deixava o arroz do risoto pré-puxado, os caldos prontos, tudo porcionado, vamos supor, era um risoto de mignon. Então o arroz estava pré-puxado, a carne estava cortada, tudo porcionadinho certinho no freezer, onde o pessoal da cozinha, pô, pêria lá, pegava no freezer tudo prontinho, descongelava o micro-ondas e finalizava. Então isso em 15 minutos estava no quarto do cliente, quente, com uma excelência e um resultado saudável, com sabor, assim, né? Então o grande segredo do teu trabalho é fazer um excelente pré-preparo, ou seja, fazer a preparação prévia para que você ganhe tempo na hora da execução, é isso? Justo, justo, se faz um exemplar todinho, a gente prepara tudo, faz todas as compras, tudo porcionado, na hora da preparação, quem for pegar, mesmo que seja leigo ao último, está tudo pronto, é só finalizar. É o que a gente faz nas consultas da gente, em cima das pessoas, porque o que eu digo sempre, que é muito importante para os moteleiros, é escolher uma pessoa só do motel, que trabalhe na cozinha, ou que vá trabalhar na cozinha, pelo menos por um período, para porcionar, para se preparar com as bases, com as porções, com os caldos, com tudo que tem que ser feito, e deixar pronto o pessoal da noite, o pessoal de horário de pico, que seja o meio-dia, que seja a noite, que seja na parte da tarde, já está tudo prontinho. Então o prato, em 15 minutos, está pronto e vira para o quarto, quentinho. É, não, exatamente, esse é o grande segredo, você faz uma pré-preparação antes, você faz toda uma avaliação, e quando você faz a consultoria nos motéis, você entrega um manual, como é que é essa parte da criação do manual da cozinha, o que você recomenda quando ele vai criar o manual da cozinha? O que nós estamos falando aqui, Gustavo, é como o moteleiro tem que cobrar o resultado de quem ele contratar. Então nós estamos dando uma mini consultoria de cozinha aqui para o pessoal. É legal, o que a gente faz, assim, nas consultoria de cozinha, a gente faz lá tudo pré-preparo, fica tudo prontinho, eu entrego uma ficha técnica, um memorado descritivo, onde que daí está tudo escrito de como é que é executado o prato, tempo de micro-ondas, tempo de pré-preparo, o porcionamento de quantidade de gramas ou quilos que vai, o rendimento, e a gente faz dentro dos motéis, como são várias pessoas que estão na cozinha, a gente faz um mural com as fotos. Então a pessoa que vai montar o prato, vê aquela foto e já sabe como montar, não vai ter problema de ter, ah, faltou isso, faltou aquilo, porque está tudo congelado no pacotinho e tem a foto mostrando como é feito o prato, como é montado e como é entregue no quarto do prato do cliente. Então assim, você, exatamente, a ideia aqui é nós, é ser muito prático, você comentou que você não precisa ter uma cozinha muito grande para ser eficiente, mas ela precisa ser organizada e a organização, ela é tudo numa cozinha, não é verdade? Então como eles vão se preparar, assim, por exemplo, você acabou de citar que uma faz a preparação e as demais fazem a execução, como é que você faz esse processo de treinamento da execução dos pratos? Conta para nós. Agora entrando em tamanho de cozinha, para ter ideia, a minha cozinha aqui em Jaraguá é dentro de um container, então está tudo na mão, é rápido, é fácil, então a cozinha o tamanho não importa, mas se é uma boa organização, tudo certinho, os locais certos, não tem erro. O que acontece? Quando a gente chega num motel, a gente conhece a primeira pessoa que vai fazer os pré-preparos nas organizações e depois a gente vai fazer um treinamento com toda a equipe. Então a gente treina a equipe todinha, onde a equipe vai aprender a fazer todos os pratos, prova todos os pratos para saber o que está comendo, o que está vendendo e vai ensinando eles a porção final, já pré-pronto, já pré-preparado. Então fica bem rápido, fica bem prático. Tá, beleza, então a organização nesse processo ela é toda, né pessoal? Então anotem aí, organização, a tua cozinha precisa ser organizada para que ela seja eficiente. E lembrando, sempre coloque tempo na execução dos pratos, por quê? Se não, hoje a tua cozinha entrega com 15 minutos, amanhã com 20, daqui a pouco está com 30, daqui a pouco já estourou uma hora de entrega. E como é que fica o teu cliente? Lembrando, como eu falei no início da live, a visão aqui que nós estamos falando é a visão do cliente, é a experiência que ele vai ter com o cliente. Então o cliente vai ter uma experiência bacana no motel, tudo é tempo. Ele vai ficar mais tempo se a experiência dele está sendo bacana. E a cozinha é um dos pontos-chave para manter a qualidade na experiência do cliente. Não é isso, Gustavo? Claro, claro. Eu sempre falo para os clientes que a cozinha é uma coisa que está ali, que tu pode fazer o cliente ficar mais tempo no motel, ele pode aumentar o consumo de bebida, ele pode aumentar o consumo de comida. Então tudo isso vai depender da tua cozinha, do tempo que eu te entrega. Então eu sempre cobrei desde o início dos meus clientes, pô, se é 15 minutos, se é 15 minutos, tem que sair em 15 minutos, não tem por que não sair. Está tudo pré-pronto, entende? Então, ah, mas para isso a gente vai ter que ter alguém responsável também, que cobre essa organização, que deixe esse exemplar já pronto, esses pré-preparos prontos, para que quando chegue na hora, ah, mas eu não tenho queijo, pô, o cliente tem culpa que você não tem queijo? Não, né? Então tu vai ter que ter uma boa pessoa que vai lá, que vai cuidar do desporcionamento, que vai cuidar das compras, que vai cuidar do desperdício. Então tudo isso é muito importante, né? Exatamente. Hoje, como eu já comentei contigo, Gustavo, eu faço consultoria para motéis. Encontro cardápios e até sistemas que, como você bem me conhece, eu trabalho com sistema de gestão para motel. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma base de um cliente, eu vejo lá um monte de pratos. É gigantesca a quantidade, 20, 30 itens da cozinha do motel. É entre lanches, porções, filé parmegiana, mignon, carne e banho, infinidades. Conta para nós o que você chega num motel, por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz. Tu joga isso tudo fora, como é que é? Não, aí entra aquela questão, né? Por que contratar alguém, algum chefe de cozinha, algum cozinheiro para vir dar uma consultoria? Geralmente por causa disso, né? Porque o cardápio não precisa ser um cardápio extenso, não precisa ter de tudo, três tipos de frango, quatro tipos de carne, cinco tipos de... Não é necessário. Tu tem que ter pratos que atendam todos os paladares, todos os sabores, né? Mas porém amarrados. Pô, eu posso servir um mignon à parmegiana e com as saparas do mignon eu posso fazer um risoto. Ah, eu posso servir o flerit lata, com as saparas do tlata eu posso fazer o outro risoto. Então a gente vai fazendo um cardápio amarrado onde não tem desperdício e uma coisa se encaixa na outra, entende? É como tu falou, tem um hotel que tem cardápio aí que parece uma bíblia. E vende, às vezes, um, dois pratos, sabe? Só vendo o mignon à parmegiana. E o freezer tá cheio de todas as outras coisas. Então qual é a necessidade de ter tudo aquilo se tu só vende o mignon à parmegiana? Ou se tu pode amarrar outras coisas nisso, entende? Então essa é a ideia nossa da consultoria. Quando chegar, ver o que tá mais vendendo, a gente vê o que mais vende, trabalha em cima daquele prato e cria pratos ao redor daquilo ali pra usar tudo que tem de insumo, pra não ter desperdício. Ah, se não a parmegiana vai molho de tomate, molho de tomate, podemos fazer um espaguete ao sugo, podemos fazer um espaguete à bolognese. Então a gente vai amarrando uma coisa na outra pra não ter esse tipo de desperdício, né? Bacana, bacana. Então é isso aí, pessoal. O objetivo da cozinha é que ela seja lucrativa e não que ela te dê um prejuízo. Eu vi vários moteleiros me dizendo, ah, mas a cozinha me dá desperdício. Então, primeira luz acendendo, ela não tá organizada e ela não é eficiente. Por quê? Porque você contratou lá, desculpa a expressão que eu vou usar, exemplo de nomes, né? Contratou lá a dona Maria, que era uma boa cozinheira, ou alguém que começou com os pratos, e aí uma hora a picanha não sai ao ponto, ou o mignon não sai ao ponto, ou... Não tem padrão. Exatamente, não tem padrão. E aí a apresentação é tudo. A apresentação de um prato não pode ser entregue do jeito de manhã, do jeito à tarde, do jeito à noite. Isso não dá, pessoal. Isso é excelência, independente do ponto de atuação. Ainda mais que a gente lida com emoções. São experiências que você tá proporcionando ao seu cliente. Então, um prato mal elaborado, você acabou com o teu cliente. Ele não volta mais, né? Então, fica aí o primeiro insight da noite, um dos primeiros insights da noite, em relação à qualidade na entrega. Um bom aproveitamento, menos desperdício, é mais lucro pra você. Um cardápio... Um cardápio curto, né? O que eu percebo é que a cozinha, realmente, nos motéis, a cozinha não é uma coisa que me dá lucro, pra uma cozinha, sempre é um... Parece que é um incômodo pra eles, né? Mas, realmente, nunca pararam pra mexer no cardápio. Nunca pararam pra ver o porquê que aquilo chega a ser ruim. Porque, realmente, pegar uma coopera tua, deixar uma hora preparando um prato, quando ela pode preparar um prato em 15 minutos e o resto do tempo arrumar os outros quartos, então, é uma coisa que tu... Isso que não era utilizado antes, e hoje a gente consegue fazer com excelência acontecer dentro dos motéis. Bacana. Você acabou de comentar ali, você acredita que é necessário, ter muitos moteleiros, tem essa pergunta, que é devido à parte de... Parte trabalhista mesmo. Você acredita que é necessário ter uma pessoa só pra cozinha do motel? Ou você acredita que dá pra aproveitar a equipe existente na hora da execução? É, isso é uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes, que meu sonho é chegar num motel assim, esse motel tem uma pessoa só na cozinha, porque a cozinha tá bombando. Isso é um sonho que eu tenho. Eu falo pra todo mundo, pô, vai ter que ter alguém só na cozinha, vão vender muito. Mas eu creio que não é necessário, porque se tu tem uma boa organização, se tu tiver um bom pré-preparo, se tu tiver uma organização já tudo com excelência, certo? Não é necessário ter alguém só pra isso. É óbvio que vai depender de alguém durante duas horas por dia pra fazer os pré-preparos, organizar freezer, organizar tudo isso. Mas não que seja necessário você ter alguém o dia inteiro dentro de uma cozinha, ou que vai passar horas ali dentro, entende? Se tem alguém que vai ter um pré-preparo pronto, o resto da execução, as outras cooperativas podem fazer sem erro nenhum, porque vai estar tudo pronto, entende? É um custo alto que não é necessário pro motelheiro ter agora no início. Bacana, legal. Você comentou comigo que quando você vai pra consultoria, você acaba visitando restaurantes na cidade pra entender um pouco mais da região, né? Então, vou usar um cliente nosso em comum, que é um motel a casa. Você foi até Canoinhas pra fazer isso. Conta um pouco mais como foi a experiência que você teve nos restaurantes e como foi a implantação dessa mudança da cozinha deles. Pode abrir. A Gisele tá aí com a gente aí e eu tenho certeza que ela vai aceitar perfeitamente a gente abrir um pouco mais das informações dela aí na experiência da cozinha, né? Claro, com certeza. A Gisele e eles são bem acessíveis, são pessoas muito legais. Então, o que aconteceu foi o primeiro dia que eu fui lá, a primeira vez que eu fui ter contato com eles, eu fui conhecer os mercados. Eu fui em todos os mercados da cidade. Primeira vez que eu fui lá pra fechar a consultoria. Eu nem tinha fechado, eu fui passar os valores e tudo mais e eu fui conhecer os mercados pra ver o que tinha lá. Pra ver o que eu poderia usar. Se tinha uma salada boa, se tinha um pão bom, se tinha um açougue legal, se tinha um açougue que eu uso aqui na minha região. Então, tudo isso eu fui vendo pra ver, pô, tem as florzinhas comestíveis, estão fãs em floricultura, fãs em vários lugares pra que eu pudesse levar uma excelência pra dentro da cozinha dela. E eu saber o que tá acontecendo. Sabe? Eu saber, ah, aqui tem tal tipo de alface, aqui não tem rúcula, aqui não tem... Pra mim poder chegar na cozinha dela ou pra mim apresentar o cardápio com ela, já com, ó, esse aqui eu encontrei em tal lugar, você pode comprar lá, ou você pode... e já fui buscando os fornecedores pra ela, pra facilitar isso, né? Até eu cheguei numa verdureira, que era do ladinho do hotel lá, que eu conversei com ela e ela conseguiu comprar os vegetais, os vegetais beijos pra nós, os tomates que eu gosto de usar. Então, eu fui trazendo tudo isso pra ela, pra facilitar pra ela a vida dela e a vida do pessoal da cozinha, né? Bacana. Então, você faz todo um circuito quando você vai pra uma consultoria, independente se é motel ou outro local, mas estamos falando aqui especificamente pra motel, você vai ver a cultura regional e o que as pessoas costumam comer na região, né? Isso é muito importante, porque não adianta ir lá, vamos exemplo, na região de Canoinhas e querer trazer algo da região de Itapema ou a região de Florianópolis. Não vai resolver. A gastronomia, ela é muito regional, não é verdade, Gustavo? Justo. A gente tem que ter, tipo assim, eu uso muito o produtor rural, o produtor nosso, que a gente tem uma hortaliça orgânica, eu uso só manteiga guia, os nossos motéis aqui da região, aqui nossa, usam só manteiga guia, os caldos são todos naturais, então, é uma coisa que, tipo, eu tô levando pro meu cliente coisas saudáveis, né? E aonde o sabor, não tem como dar errado, porque são coisas com qualidade, coisas boas, e a mesma coisa que a gente foi pra Canoinhas e falou, pô, aqui tem que fazer o mesmo negócio que eu faço lá aqui. E ensinei tudo pra elas lá, fui buscando os fornecedores, fui tentando ver a melhor forma de a gente fazer um cardápio que não funcionava, é muito bom, com sabor. Bacana. E olha, diga-se passagem, as imagens que eu vi, as fotos, olhando daqui, deu fome. Então, pra te ver, o quanto impacta uma boa apresentação no prato, e o quanto valoriza, gera valor para a rentabilidade do motel. E lá, eu também faço consultoria nesse motel, e na minha consultoria com ela, foi um dos ensaios que eu fiz pra ela, Gisele, tem que ter uma cozinha bacana, nós não podemos perder a oportunidade de oferecer ao cliente uma boa gastronomia. E, diga-se passagem, deu um excelente resultado pro motel. Foi um boom na gestão da motelaria deles lá, tá? Isso, eu abro certamente aqui pra todo mundo, foi um boom. Deu uma virada de chave na motelaria. Exatamente, conta aí, o que que ela foi? Hoje eu mandei mensagem pra ela, eu mandei mensagem pra ela hoje, daí tudo bem? Só pra me tirar uma dúvida, quanto é que foi aí que deu, deu resultado mesmo? Olha, Gustavo, foi lindo, foi coisa, não vou falar em números, né? Mas foi um resultado muito bom, foi um resultado muito forte mesmo, muito positivo. E eu acho que isso todos os motéis podem fazer, porque não tem o porquê de um cliente ir num barzinho e depois ir pra um hotel. Hoje o cliente pode ir pra um hotel e fazer, vai comer, vai beber bem, vai ser bem atendido, vai ter não só comida, mas vai ter um drink, vai ter um gin, vai ter um, eu acho que isso é importante, porque o que acontece? Ah, tu vai pra dois, três lugares, tu gasta muito, eu digo hoje assim, que a gente tem que tentar fazer um cardápio com um valor acessível, que o cliente vá lá, coma bem, beba, sai lá com vontade de voltar, não só pelo local, mas pela gastronomia também, porque se a cozinha exista, tem que ser usada, e ela pode dar muito lucro. Com certeza, às vezes você vai sair com a esposa, por exemplo, vai num restaurante, beleza, foi num restaurante, aí depois vai pro motel, aí uma continha de padeiro aqui, muito básica, tá, o cara gasta aí numa noite, 150, 200 reais, num restaurante, baralhinho, bem de boa, facinho, facinho, aí vai pro motel, acaba gastando mais 150, a 180 reais uma per noite, então já casou aí 350 reais, se ele levar a diferença do valor do restaurante, para o motel, tenha certeza absoluta, vai ser muito mais barato pro motel, pro cliente, obviamente, e muito mais rentável para o motel, mas lembrando, o motel também não pode explorar, né, não pode explorar o cliente, colocar preços absurdos, a Gisele aqui já está dizendo, aqui fez toda a diferença, a mudança do cardápio, e a consultoria do chefe, exatamente, e só vou fazer, uma pequena, comentar em relação a, faturamento, tá, em comparativo do ano passado, para esse ano, Gustavo, dobrou a venda de alimentos e bebidas, no acaso motel, dobrou, não vou entrar em números como era, e como é, mas dobrou, tá, e está aumentando cada mês, exatamente, um trabalho em equipe, um trabalho em equipe, onde todo mundo se engajou, e tentou fazer coisa acontecer, foi bem, foi um trabalho lindo, exatamente, muito legal mesmo, então olha só, você começa, pode falar, falando de cardápio também, até uma coisa que eu acho que, a gente fez, e ficou bem legal, nos motéis que eu fiz a consultoria, um café da manhã legal, que às vezes, o que o marido, o marido e a mulher querem sair, pô, vão passar uma noite fora, porque os quartos, os motéis, hoje são lindos, a higiene do motel é fantástica, aí tu vai lá, pô, tu come, tu janta bem, tu tem vontade de dormir, tu vê um café da manhã, daquele lindo, maravilhoso, vai surpreender a tua esposa, ou a tua namorada, ou a pessoa que tu quer, que tu ama, pô, tu vai ter uma gastronomia legal de noite, e um café da manhã é fantástico, um valor, às vezes, que nem é tanto, uma coisa que, como a gente falou, tu vai no mercado hoje, uma sacolinha é 100 reais, e tu vai no hotel, às vezes, come, dorme, num lugar excelente, e gasta um pouco mais, né? Exatamente, então, tudo tem que ser a geração de valor, é o que eu sempre falo aqui nas minhas lives, você tem que gerar valor para o cliente, onde que a experiência dele, vai ser muito mais satisfatória, comparado ao valor que você cobra, pela experiência do cliente no motel, né? Então, você pode, nós falamos aqui uma live passada, ao canal de interativo dentro da suíte, para poder divulgar o cardápio, café da manhã, as opções, as experiências, é muito bacana, então, se você não souber como fazer, manda um direct para a gente, que a gente ensina, né, chefe? Então, o cardápio visual, exatamente, você tem que gerar vontade, é que eu falei antes, eu vi as fotos, e já me deu fome, então, é isso que você tem que gerar para o teu cliente, ele tem que olhar o teu cardápio, olhar as imagens do teu cardápio, as fotos, dar a apresentação, e tem que dar fome no teu cliente, para que ele venha no teu motel, e experimente a gastronomia, que seja um chamariz, uma atração muito bacana, Tu comentou comigo, Gustavo, que você foi atrás de flores comestíveis, e a Gisele me contou, que vocês fizeram uma horta, como é que foi isso? Como é que é trazer uma horta, para dentro do motel? Essa, para mim, é novidade. A gente fez ali em Canoinhas, aqui em Jaraguá também, a gente fez, com os temperinhos, que a gente mais usa, salsinha, cebolinha, então, é um tempero fresco, e as flores também, a gente usa para decorar, e são comestíveis, a flor a partir da terceira floração, pode comer ela sem erro, então, a gente já fez a hortinha, plantamos lá, então, todos os dias, ou a cada dois dias, quando o pessoal entra na cozinha, vai lá, pega as florzinhas, pega a salsinha, pega a cebolinha, pega o manjericão, então, é isso que é o diferencial, um tempero fresco, um tempero da horta própria, onde não tem agrotóxicos, ou não tem nada, então, é isso que faz com que o cliente, além de ver um prato bonito, vai sentir um cheiro, um aroma diferente, porque é uma coisa fresca, né? Exatamente, e olha aí a dica, né pessoal, mais um insight bacana, você pode usar isso, nas suas mídias sociais, você pode ter o apelo ecológico, divulgar isso, que o teu motel, tem uma comida orgânica, olha a pegada, que geração de valor, que você pode trazer, para o seu motel, então, olha a dica aí, que a gente está dando aí, tudo isso, você pode trazer, para o marketing, do teu negócio, e você vai gerar, um valor muito interessante, para o teu cliente, é muita gente, muita gente, hoje procura restaurante dessa forma, que já tem uma pegada mais natural, uma pegada mais, eu que digo, nós com os motéis, todos eles que a gente fez, que eu fiz consultoria, fazem tudo, os molhos, os caldos, eles não usam aquele caldo, X lá, que é um caldo neutralizado, cheio de sódio, não, o caldo é feito no motel, o molho de tomate, é feito lá dentro, pelas cozinheiras do motel, com todo o capricho, com todo o amor, com todo o carinho, para o cliente, se surpreender, com aquele sabor diferenciado, exatamente, então, é cozinhar com amor, acho que é primordial, fazer o que gosta, cozinhar com amor, independente, para quem seja, é muito gratificante, então, eu acho muito legal, agora, vamos entrar, em um assunto aqui, por que eu devo, contratar um chefe, para um motel, ou seja, e não a Maria lá, a minha funcionária, que sabe fazer um feijão, e um arroz gostoso, por que eu devo, contratar um chefe, um especialista, nesse segmento de cozinha, para trazer para o mesmo hotel, conta para a gente. Aí entra tudo, o que a gente está falando, até agora, eu acho que, a gente estuda para isso, e vai lá, ver tudo o que pode fazer, os porcionamentos certos, os rendimentos certos, o que combina com o que, o salmão, com folha de maracujá, ou com folha de laranja, ou, ah, então, não é que assim, ah, porque a dona Maria fez um arroz com feijão, que é uma delícia, que eu vou fazer daquela forma, mas, se pode fazer um arroz com feijão, mais rápido, às vezes, que renda mais, ou que tenha mais sabor, ou o porcionamento certo, eu acho que, o contratar alguém, que saiba o que está fazendo, é muito, muito importante, tem até um tio meu, que eu sempre levo isso, em consideração, que eu falo assim, Gustavo, por que tu vai arrumar o teu portão, se tu não é eletricista, tem um eletricista, por que tu vai fazer uma parede, se tu não é um pedreiro, contrata um pedreiro, então, por que tu vai colocar uma cozinha, num motel hoje, sem alguém que te instrua da forma certa, talvez esse é o motivo, que os moteleiros, tem um pouco de trauma, que eu digo na cozinha, com medo, porque eles dizem, ah, não rende, óbvio que não rende, porque foi feito, da forma errada, foi feito um cardápio extenso demais, um cardápio que não, que não, não juntaria uma coisa com a outra, ou que não tinha um aproveitamento aqui, um aproveitamento ali, então, isso tudo, é um motivo, às vezes, às vezes, chega no motel, o cara tem 30 panelas, das 30 panelas, uma não serve para fazer nada, porque ele comprou uma panela, ele vai fazer feijão, e ele serve, ele serve em nome, para que esse investimento errado, então, por que contratar um cara, que sabe, que está fazendo um chefe de cozinha, para ele dizer assim, ó, compra tal forno, compra tal panela, compra tal utensílio, faça dessa forma, que você vai ganhar dinheiro, não tem como não ganhar dinheiro, se seguir o que a gente fala, até uma briga que eu tenho nos motéis, as cozinheiras, que adoram, que eu já vou brigando, elas pegam aquelas panelas de teflon novinho, e vão riscando, com o garfo, com a faca, e aí, adianta comprar tudo aquilo? Não adianta, mas alguém ensinou elas a fazer isso? Não, elas não tiveram a oportunidade disso, todas as consultorias que eu dou, eu saio mais realizado, porque o que eu escuto das cozinheiras, pô, aprendi tanta coisa, foi tão bom para mim, não para o motel às vezes, mas para as pessoas que trabalham lá dentro também, que elas podem ir para casa, com uma experiência diferente, e elas vão fazer diferente, e vão dizer assim, ó, vai no motel, que a comida é boa, a maior propaganda é ela. Exatamente, a propaganda interna, o boca a boca, isso é de grande valer na propaganda, ou seja, são sua equipe, o seu elenco, que vai vender também, o seu motel, e vai vestir a camisa, do motel, exatamente é isso, vestir a camisa, de onde você trabalha, né? Outra coisa, Gustavo, olha só, aí vamos entrar em uma pergunta aqui, olha só, eu tenho um cliente meu, que eu faço uma, estou iniciando uma consultoria, e ele já não muda o cardápio há muito tempo, o cardápio existe, desde que o motel foi fundado, então, olha só, a pergunta que eu faço para ti é, com que frequência, eu devo fazer, a mudança, no menu, ou seja, na cozinha, nos pratos, na elaboração, eu tenho uma frequência, eu tenho que trabalhar com um ou dois ou três cardápios diferentes, como é que é esse processo, Gustavo? O que eu falo para os meus clientes, assim, às vezes mudar o prato, o cardápio de seis meses, não digo o cardápio inteiro, mas alternar alguns pratos, ah, a gente está servindo, agora que é inverno, vamos pôr uma massa, vamos trocar massa por um risoto, vamos trocar massa por um ceviche, vamos trocar massa por alguma coisa mais fresca, porque é verão, então tu não vai lá comer uma massa, vai comer uma feijoada, em menos 40 e 40 graus lá, tu vai comer uma feijoada? Não vai, então vamos trocar aquele prato, colocar um prato que seja mais fresco, eu falo, não precisa trocar o cardápio inteiro, mas altere alguns pratos, sempre quando acaba a consultoria, até falo para os meus clientes, daqui uma semana, duas, daqui um mês, dois, a gente entra em contato, e oh, Gustavo, tal prato não vendeu tanto, tira, ou altera, está com tal molho, bota tal molho, está com o serviço de tal forma, muda a forma que é servido, porque quanto mais o motel vender, melhor para mim, melhor para ele, então a gente faz esse tipo de trabalho também, se vai, troca isso, ou até acompanha muito a rede social dos motéis, a gente, pô, está errado, muda esse jeito de servir, não amontoa, não faz tudo focado, faz diferente, que vai vender mais, então é uma coisa que a gente sempre tenta fazer, para que o motel tenha um giro maior e melhor, o cardápio, eu acho que sempre é bom fazer um cardápio de verão e de inverno, onde você vai alternando alguns pratos, não todos, mas alguns pratos. É, exatamente isso aí, é seguir alguns acompanhamentos, eu achei muito bacana isso do Gustavo, é que ele faz um pós-entrega, um acompanhamento do processo, tem muitas pessoas, muitos chefes que vão lá, entregam, está aqui, é dessa forma, se vira, eu acredito muito que não é por aí, existe um acompanhamento, um cuidado, e também entender, se realmente aquele prato vai vender, hoje, por exemplo, eu coloco um produto dentro de uma suíte, eu não sei se vai vender, talvez, na conveniência da esquina lá do posto, vai lá vender, mas talvez o meu motel não venda, certo? Então, eu tenho que fazer um teste, eu tenho que avaliar o produto, 30, 40 dias, 45 dias, eu tenho que fazer uma nova avaliação, a aceitação, então isso tudo tem que ser levado em consideração, eu achei muito bacana o que o Gustavo falou, é que ele faz esse acompanhamento, então se você tem um chefe no seu motel, vai lá e cobre isso dele, peça esse acompanhamento, e se não tiver fazendo o serviço certo, contrata o chefe, Gustavo, que ele vai no teu motel, e vai montar um cardápio, e vai fazer esse acompanhamento bacana, não é isso aí, Gustavo? Claro, a gente está aqui para poder fazer a diferença, não adianta eu ir lá, apresentar um trabalho legal, onde daqui um, dois meses, o trabalho está todo mal executado, está mal feito, ou não está dando resultado, eu acho que além do meu nome, é o nome do meu cliente, que tem que ser respeitado, o nome dos funcionários, do meu cliente, que depende daquele salário mensal para viver, então a gente cria um vínculo, que eu acho que é positivo, tanto para mim, quanto para o motel, quanto para os funcionários do motel, e para os clientes também, porque eles sentem que realmente ali tem um pouco de afeto, não é uma comida feita de qualquer jeito, é uma coisa feita com carinho, e com amor. Beleza, bacana, Gustavo, eu quero te pedir uma coisa, você é um cara muito instruído, isso também não está nas perguntas que eu te fiz, a gente tem o script, a gente não sai perguntando aqui, mas muita coisa sai no improviso, e me chamou muito a atenção, porque o ano passado, eu estive no jantar do Gui de Motéis, e lá foi uma apresentação de comidas congeladas a frio, o que você tem a dizer sobre esse tipo de tendência, que alguns até Motéis de São Paulo estão fazendo, essa comida congelada, que eles vão lá, que é congelada a frio, eu não sei como é que é o processo, eu acredito que você pode explicar um pouco mais sobre isso, e como é a preparação, se isso realmente é bom, não é, o que você tem a ver, uma opinião pessoal sua agora, Gustavo? O que acontece assim, que desde a primeira consultoria que eu faço, eu sou muito da tecnologia, eu trabalho com suvide, trabalho com forno combinado, então todo ano a gente vai tentando ver coisas diferentes, para poder agregar nisso daí, eu sempre tento colocar, que hoje tem uma suvide, que a gente faz o cozimento a baixa temperatura, vamos supor, pega um flaminhão a 56 graus, duas horinhas, está no ponto perfeito, é só finalizar e servir, eu não consegui colocar aí nos motéis ainda, por causa do investimento, o pessoal tem um pouco de medo ainda, mas como as cozinhas estão dando resultado, eu acho que vai ser um investimento breve dos motéis, então a gente vai conseguir ter uma padronização de prato, vai conseguir ter um serviço de excelência, dessa forma, tanto é que todos os motéis que a gente tem, tem tudo congelado, então o ultracongelador, que é aquela comida que é congelada o mais rápido possível, ela vai ter mais qualidade, e a tendência dos motéis é essa, até porque elas não tem uma pessoa só na cozinha, tem várias pessoas que manipulam aquele alimento, e se o que tiver uma boa coação, um bom congelamento rápido, e uma boa finalização, o prato sai com uma excelência, então não vai ter problema com isso, eu acho que isso é um investimento que hoje se torna caro para os motéis que a gente está atuando, porque a cozinha ainda não é uma coisa que dá lucro, não é rentável para eles, mas eu creio que no futuro próximo aí, nós vamos estar trabalhando com os motéis aqui na nossa região, com toda essa tecnologia com certeza, porque a culinária está indo bem forte, está pegando bem, e os proprietários do motéis estão vendo que está dando um resultado muito bom, está sendo muito proveitoso, para o cliente, para o moteleiro e para quem trabalha lá dentro. Bacana, bacana. Então, em relação ao estilo, vou voltar um pouquinho lá atrás, como é que eu devo fazer uma avaliação do estilo, do modo de trabalho? Ah, eu vou fazer uma... Você comentou que você fez um trabalho no motel a caso, de uma gastronomia um pouco mais regional. No outro motel que nós iniciamos na nossa conversa, foi uma linha mais bistrô. Como é que chega nessa definição de atuação? Eu chamo de estilo, eu não sei como é que é o nome correto disso, mas como é que se chega nessa definição? É tipo do motel? É público-alvo? Como é que é isso? A primeira coisa que eu faço é conhecer o público-alvo, conhecer a estrutura do motel, conhecer o público-alvo do motel. Quem é que vem aqui? João, Pedro, Mário, o que seja, mas eu procuro saber quem são, até o poder aquisitivo de quem frequenta o motel, o que as pessoas mais comem, porque eu já pego o cardápio que já tem ali. Por isso que eu fui conhecer os restaurantes da cidade, o tipo de cultura da cidade, como é que o povo se comporta, o que come, o que não come, para poder botar no cardápio coisas que realmente são dali. Não adiantava eu chegar lá e colocar no acaso um caviar que eu não ia vender nunca. Não tinha público. Entende? Não adiantava botar um prato muito sofisticado, porque eu não ia atrair meu cliente. Eu ia, sim, assustar o meu cliente. Ele ia ter medo de comer aquilo, porque era uma coisa que eu nunca vi. Então, o cara está trazendo Nova York para cá, uma comida que não tinha como, entende? É o que a gente não pode fazer. É tipo, sempre ter uma... Conhecer o que o povo gosta, o que a região tem, que foi o que eu fiz nos primeiros dias. Aqui em Jaraguá já foi mais fácil, para criar, porque eu já conheço o pessoal, a gente conhece a região, então foi um pouco mais fácil. E lá, realmente, fiquei um dia inteiro. Quando cheguei, primeiro dia lá, já fiquei no primeiro dia de semana lá, fui também, conheci mais alguns lugares, para poder saber o que realmente o povo gosta de comer. Se é um arroz e feijão, beleza, vamos fazer arroz e feijão. Se é um bife a cavalo, vamos fazer. Se é um salmão, vamos fazer. Mas da forma como eu não vou assustar o meu cliente, mas sim despertar nele uma vontade de comer aquele prato. Exatamente. Mas em Jaraguá do Sul, agora veio uma outra pergunta, que você atuou com dois motéis em Jaraguá do Sul, inclusive são meus clientes. Então, eu queria entender um pouco mais. Num motel, você fez uma atuação. No outro, foi diferente. Por quê, Gustavo? Porque são dois públicos diferentes. São dois, num motel é um público, no outro motel é outro. Num motel, a gente fez os pratos e bistrô. No outro motel, até colocamos um prato e bistrô, porém, atuamos mais forte nas porções. Porque é um motel que a gente já tinha, o pessoal que o giro mais rápido. O pessoal não acostumava a ficar muito tempo lá dentro. O pessoal entra e logo sai. Então, o que eu fiz? A gente tem uma porçãozinha para chamar a atenção, um preço acessível, onde o cara, além de comer uma porçãozinha, vai tomar um enfirante, vai tomar uma cervejinha, vai tomar alguma coisa um pouco mais. Então, eu estou girando, além da cozinha, estou girando a copa, girando tudo e fazendo com que saia aquilo tudo. Até nesse segundo motel, que a gente fez a consultoria, eles... Ah, vamos deixar um prato com salmão, não vamos, vamos, não vamos. Então, eu falei, vamos deixar. Vamos deixar, porque um tempo atrás vendia. Então, a gente fez o prato com salmão e a gente fez o mesmo esquema que a gente fez no Calahari ali. A gente fez a primeira coisa de mandar os pratos para os quartos para o pessoal provar. O primeiro prato que pegou o salmão, acabou que ele pediu o mesmo prato. Ele ganhou um salmão e pediu mais um salmão para comer ainda. Olha só. Então, pô, para que feedback melhor que esse? Com certeza. Entende? Então, isso foi fantástico. Foi muito bom. Bacana, bacana. Então, tem muito a ver com o público-alvo. Então, vou te dar uma dica aí, Gustavo. Quando você for nos meus clientes, pede para o moteleiro te apresentar um relatório de permanência. Não sei se eles te apresentaram, mas o meu sistema tem isso, tá? Lá diz quanto tempo os clientes... Quanto tempo eles ficam em cada permanência e qual é o grau de consumo em cada permanência. Então, fica a dica para ti aí quando você atuar com os meus clientes. Tem esse relatório muito bacana lá dentro que vai dizer essa informação. Se eles consomem mais na primeira hora, na segunda, na terceira, no pernoite. Então, você tem todo esse feedback. Então, isso é muito importante entender a permanência do cliente e o perfil do cliente. É isso, né, Gustavo? É, isso aí ajuda muito. Os relatórios de vocês são muito complexos. Até eles passaram para mim, eu vejo, pô, está tudo na palma da mão. É tão prático, né? Então, é tão fácil. Não tem por que não... Então, ali a gente já conhece o cliente, já conhece tudo. É um sistema fenomenal. O sistema de vocês é muito bom mesmo. Obrigado. A gente que vai trabalhar na cozinha, vai pegar o sistema, pega lá, saiu tanto, foi tanto, vende mais isso, mas aquilo é fenomenal. Facilita muito a vida nossa e do moteleiro, né? Exatamente. Mas ainda, tá? Só vou fazer um spoilerzinho aqui. Os motéis que você atuou, eles não utilizam toda a nossa solução por inteiro, tá? Nós temos impressora de copa e cozinha, nós temos a notificação. Lançou o pedido na recepção, já sai lá na cozinha, na impressora o pedido, o apartamento. E vamos mudar o ano que vem. Então, o ano que vem, vem no próprio cupom, vai ter os produtos combinados. Não é só o filé mignon, mas vai ter lá a porção de arroz, a batata frita, o bacon, vai ter tudo o que compõe a receita. E estamos projetando para o ano que vem um sistema de gestão da cozinha, tá? Então, vai ter lá o prato da cozinha, vai ter o andamento, o entregue, vai ter os pedidos em aberto, contando o tempo, relatórios de produtividade da cozinha, do tempo de entrega, desde que o pedido está em aberto até chegar no entregue. Então, o ano que vem, nós vamos começar a melhorar, explorar mais a cozinha dentro da nossa solução. E isso, no teu ponto de vista, é bom para os teus controles, os relatórios e análise, Gustavo? Isso é perfeito. Isso faz com que a gente tenha um andamento melhor da cozinha, uma rentabilidade um pouco maior, tanto é que as primeiras coisas que eu faço na consultoria, eu já olho na cozinha, não tenho uma régua de pedidos. Os pedidos, eles fazem a mão, colocam no impresso, uma impressorinha normal, colocam no balcão lá. Pô, e como é que eu vou saber a sequência do pedido que veio, de qual suíte, de como é que vai sair? Então, se você quiser um sistema desse, vai ser fenomenal para o andamento do motel, o andamento de sucesso da cozinha. Para você ver como a cozinha está sendo importante dentro da rede motelheira, né? Exatamente. O sistema hoje vai estar bem completo para atender o cliente com mais qualidade, mais agilidade e para controlar ainda mais ainda o que eu falei para você, do prato, a troca do prato. Às vezes sai esse, sai aquele. Se você tem um sistema que vai informar tudo isso, de seis em seis meses para trocar os pratos, isso é muito fácil. Isso é perfeito. E a nossa ideia é ter até um descritivo, tá? Lá dentro do sistema vai ter o passo a passo da execução do prato. E estamos pensando em alguma coisa com fotos, imagens ou até vídeos gravados da execução de colocar links lá dentro, tá? Então, a gente está pensando ainda como vai operar. Inclusive, nós vamos até usar alguns cases nossos de clientes que já atuam com a cozinha para estar fazendo esses testes na solução e ver o que melhor se encaixa, né? Então, acho que vai ser muito bacana essa experiência dos clientes em relação à parte de gestão dos pedidos de cozinha. Inclusive, esse foi o meu trabalho de TCC da faculdade. Sério? Sério. Está perfeito. Eu fiz o InfoCook, na realidade, né? Então, a gente criou lá, eu criei o software, fiz na faculdade de TCC e lá eles gerenciavam os pedidos, tinham em aberto, em execução e o finalizado. E contava tempo, cada processo. cada vez que ele mudava o estágio, quanto tempo o processo final, quanto tempo ele ficou em andamento. Então, você tem desde o início até a execução do prato, né? Então, muito bacana a gente vai estar colocando isso ano que vem. Está na gaveta, está na gaveta. Chegou a hora de colocar em prato. Exatamente. Chegou a hora de colocar em prato. Eu digo assim, Gustavo, tudo tem o seu momento. A motelaria vem de uma mudança, vem de uma... numa nova motelaria, com um novo conceito, com uma nova pegada. E é isso que nós estamos batendo o ano inteiro aí com as nossas lives. Tanto eu, quanto tem outras pessoas também fazendo lives sobre esse assunto. E a gastronomia, ela está vindo muito forte na motelaria. Eu... São Paulo, por exemplo, tem motéis que vivem da cozinha. A cozinha é o grande fator de resultado do motel. Tá? Então, eu tenho muitos motéis em São Paulo, que eu conheço, que vivem da cozinha. Então, essa mudança está vindo agora com muita força. A cozinha não era forte até um ou dois anos atrás. Não era tão forte assim. Mas, lógico, na nossa região, em São Paulo, ela vem de uma pegada muito mais atualizada. Mas, aqui no Sul, eu estou falando onde a gente atua mais, eu, você, ela não é tão forte. As pessoas não têm o costume de ir a um motel para experimentar uma gastronomia. Tem pessoas que não conseguem no motel experimentar a hidromassagem, usar a hidromassagem, porque acham que aquilo não é limpo. E, muito pelo contrário, é muito bem limpo. Os motéis têm um rigor de limpeza excepcional. Lógico, eu estou falando dos bons motéis. Não vai comparar isso com os motéis de quinta categoria. Me desculpa. Não vou entrar no mérito disso. Mas, os motéis bons têm um excelente trabalho de limpeza, higienização dos apartamentos, hidromassagem, e muito mais na cozinha. Tem um preparo ou um cuidado muito melhor na elaboração dos pratos, né? Então, galera, podem ir para a motelaria, podem ir para os motéis, que vai ser muito bem atendido e vai ser feito um trabalho com muito carinho para ter a experiência qualificada de você que está visitando o motel. É isso, Gustavo? Claro, de todos os ângulos. Os motéis aí, quando eu conhecer, conhecer o interior dos motéis mesmo, confesso que eu mesmo surpreendi, até no começo da live eu falei para ti que a primeira coisa que foi minha foi uma surpresa com a cozinha, tanto aqui em Jaraguá quanto lá em Canoinhas. Pô, a higiene, a perfeição, cara, não tem o porquê de não comer. Eu acho que tem muitos restaurantes que não têm a higiene que tem uma cozinha de um motel. Eu acho que tem muitos restaurantes abertos, que o público frequenta, que não tem um pingo da higiene que a cozinha de um motel tem. É perfeito, realmente, e eu não ia colocar meu nome à prova de uma cozinha, eu jamais entrar lá conhecer cozinhas, não, ou muda, ou eu estou fora. Eu não posso queimar o meu nome e não posso fazer porque esse cara atua naquele tal motel lá que é, pô, não quero, não posso, né? Exatamente, é o teu nome que vai nas redes sociais, é no cardápio, você está assinando, então como é que você vai assinar algo que não está dando resultado, né? Então isso é muito importante. Gustavo, quero te agradecer, estamos chegando ao nosso final da nossa live, foi uma hora de bate-papo e muito bacana, quero agradecer a todos que tiveram presente com a gente nessa uma hora de bate-papo, que conheceram o trabalho do Gustavo, viram como você pode melhorar a gestão da cozinha do motel, como você deve fazer, e eu gostaria de agradecer a você, Gustavo, pelo seu tempo, pelo nosso bate-papo, e gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os moteleiros que estão com a gente até esse momento. Cara, eu agradeço aí de coração pela oportunidade de estar aqui expondo o meu trabalho para todos os moteleiros aí também na região, me colocar à disposição, dizer que a cozinha não é o bicho de cabeça que todo mundo acha que é, todas as cozinheiras que a gente vai fazer ou a consultoria falam, nossa, como ficou prático, como ficou rápido, isso a gente pode levar para a sua cidade, para o teu local, para o teu público, a gente pode fazer com que a coisa aconteça da melhor forma, e surpreender o seu cliente. Então, conta comigo, conta com a minha equipe, conta com o meu amor pelo que eu faço, eu vou sair daqui da minha cidade, vou atender vocês da melhor forma possível, tem as pessoas que já eram depoimento ali, falaram que realmente deu resultado, não tem por que não dar, e o seu cliente merece uma gastronomia boa. Assim como ele merece um hotel bom, um quarto legal, uma boa gastronomia vai fazer a diferença. Então, conta comigo, conta com a minha equipe para surpreender o seu cliente. Exatamente. pessoal, muito obrigado, um forte abraço a todos, uma excelente semana, e precisando, manda um direct para a gente, acompanha a gente, e depois o nosso vídeo vai ficar lá no GVTV, e daí depois vai lá para o nosso canal do YouTube, e no nosso blog, do nosso site. Vale a pena rever, caneta e papel na mão, uma boa semana a todos, valeu Gustavo, até a próxima vez, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.